Sim, somos favoritos e temos que ganhar o jogo, que é a nossa responsabilidade, somos mais fortes, temos armas que o nosso adversário não tem, é um facto, assumimos isso, portanto o resultado para nós só pode ser um, é vitória e passarmos à próxima eliminatória. Muito sinceramente nem é para nós, nem é sequer uma questão, portanto nós temos que ter um maior respeito por nós próprios, pelo clube que representamos, pela cidade que representamos e pelos adeptos que representamos, portanto gostamos de competir, somos profissionais, mas o adversário, basicamente se nós assumimos isto de uma forma muito profissional, com todo o respeito nem importa o adversário, temos que ter a mesma atitude, a mesma fome de vencer e disputar o jogo com o do Miense ou com o Sporting, que é o nosso próximo adversário na Liga, tem que ser rigorosamente a mesma coisa. Eu sei que isso na prática é difícil, mas esse é o meu trabalho, é o trabalho de equipa técnica e temos que transmitir essa mensagem aos jogadores, portanto não há sequer, nem se coloca respeito ou não respeito, porque como lhe disse, é o respeito pelo emblema que representamos, é o respeito pela nossa profissão, é o respeito pelo nosso dia-a-dia e pelo nosso orgulho e é isso que vai estar seguramente amanhã no campo. Não, não vai haver poupanças, vai de encontro também à última pergunta, se disseram que ia haver poupanças, estava a desrespeitar o meu trabalho e os jogadores e não vou fazer, não faço isso à semana no treino, está aqui o Pelé, que é uma testemunha disso, nós no treino não faço poupanças, no jogo não faço poupanças, olho para o do Miense da mesma forma que olho para o Sporting, aliás digo muito sinceramente, isto sem qualquer tipo de mind games, este jogo preocupa muito mais do que o Sporting, é mais difícil de preparar que o Sporting, o Sporting é dos jogos mais fáceis de preparar do campeonato, por variedíssimas razões, só o jogo difícil de preparar, é uma competição que nos interessa muito, temos algo a ganhar mas muito a perder neste jogo, é um jogo a eliminar, portanto não há um mínimo de poupanças, pode haver uma alteração à outra porque se fosse outro jogo com outro adversário qualquer poderia haver, de resto não, vamos com a máxima força porque não queremos, sinceramente não queremos falhar, sim, relativamente à motivação, como lhe disse, a motivação de representar o Famalicão, essa é a nossa grande motivação, portanto independentemente do adversário, da competição, do jogo, queres meus jogadores motivados durante a semana e assim se eu tiveres meus jogadores motivados durante a semana, sei que ao fim de semana vou ter uma equipa motivada, o contrário é que tenho muitas dúvidas, não acredito muito nisso, portanto eu não quero motivar os meus jogadores para o jogo de amanhã, não, eu quero os meus jogadores motivados para o treino que vamos fazer daqui a pouco, a preparar o jogo e depois de uma forma natural vamos estar motivados para o jogo de amanhã. Acrescenta a isso o facto de representarmos um clube com muita história, representarmos uns adeptos muito exigentes, uma cidade que gosta muito do seu clube e depois também é a nossa própria exigência, gostámos de jogar, gostámos de competir, temos respeito enorme por esta competição e por todas as outras que estamos a disputar e queremos ir mais longe. A segunda parte da pergunta, peço desculpa. Para além dessa vitória que procuram e... Sim, da exibição, da exibição. É sempre o nosso objetivo, mas como já disse aqui, estamos a fazer um bocadinho as coisas por etapas, sabendo que a última etapa é mais difícil. Primeira etapa a sermos competitivos, disputarmos os jogos com muito trabalho, disputar mesmo os jogos para os vencer, sabendo que a qualidade poderá não ser a melhor, porque hoje é muito difícil, tendo em conta o trabalho das equipas técnicas, da qualidade dos jogadores adversários, de facto o campeonato está muito competitivo, é muito mais difícil hoje de aliar as duas coisas, o resultado e as boas exibições. Claro que esse é o nosso grande objetivo, mas fundamentalmente nós queremos uma equipa muito competitiva, que trabalhe muito, esse é o ponto principal, segundo o resultado positivo, se aliarmos isso à exibição, com certeza, mas não podemos olhar, não podemos olhar que este é o jogo e o adversário perfeito para fazer uma exibição, é o primeiro passo para cometermos erros e para falharmos, em todos os pontos, no resultado e na exibição. Sim, felizmente tenho boas recordações da minha passagem no primeiro ano relativamente a esta competição, fomos bastante longe, fomos ultrapassando adversários, também eles difíceis, mas o que está para trás, está para trás, não penso um minuto no que passou, estou focado no que temos que fazer hoje, no que temos que preparar hoje para vencermos o jogo de amanhã. Não pensamos mais à frente, temos uma vontade, claro, sim, de irmos para outra eliminatória, mas o foco é no jogo de amanhã, porque assim temos que o vencer e é um jogo a eliminar e não podemos cometer falhas, cometendo falhas, asseguramente que não vamos avançar e não queremos que isso aconteça. E em alguns aspectos, sim, tivemos melhorias e é natural, tendendo às etapas que fomos passando, os passos que fomos dando, porque a forma de trabalhar também é diferente e volto a dizer, não quer dizer que seja melhor ou pior, mas é diferente, portanto é natural que haja aqui um período de adaptação, quer eu aos jogadores, quer os jogadores ao treinador, mas de facto há aqui melhorias ao nível da capacidade tática, técnica e até emocional e eu falei muito isto do aspecto emocional de jogo para jogo e mesmo dentro do próprio jogo, aquilo que vimos em Guimarães, uma equipa que não começou tão bem e depois acaba o jogo de uma forma superior, neste último jogo já não se viu tanto isto, percebeu-se que a equipa já foi mais constante, foi mais competitiva, não teve tantos picos de quer positivos quer negativos durante o jogo, isso é uma questão que queríamos resolver, poderá estar resolvida, vamos ver qual é a resposta que a equipa nos vai dar nos próximos jogos, é uma situação que me preocupava a mim e aos jogadores, estamos a melhorar, depois há outros e vários pontos que temos que melhorar, temos que ir ajustando, mas sim, os sinais são positivos, mas sempre com a consciência que estamos, eu e os jogadores, estamos longe daquilo que podemos fazer. Claro que sim, ou seja, estamos a falar de um dia histórico para um pequeno clube, um clube que tem um historial ao nível das competições regionais de Braga já muito grande, um clube que recentemente reuniu um grupo de pessoas que investiram no clube, que organizaram muito bem o clube e que os últimos anos têm vindo a crescer notoriamente, portanto um clube com ambição e atrasou-se dos jogadores também com essa ambição e percebem que estão a crescer, portanto é a oportunidade que têm de jogar com equipas de outro patamar, num bom palco, numa pena para o Domenso e penso que mereciam o Domenso que o jogo fosse transmitido pela televisão, portanto infelizmente não vai ser, mas claramente é uma oportunidade para aqueles jogadores que de uma forma natural um ou outro vai chegar a este patamar e vai sentar aqui onde está hoje o Pelé, portanto é natural que seja um dia especial para eles e que deem o máximo e que tentem fazer taça, ao contrário do que nós vamos tentar fazer com todo o respeito pelo Domenso, vamos evitar que isso aconteça sabendo que do outro lado vamos ter um adversário e uma equipa hiper motivada, são situações perfeitamente normais e que nós com a nossa capacidade, como eu disse, com as ferramentas que temos que são melhores que as do adversário, temos que evitar que isso aconteça.